Foi a hora de um novo episódio do quadro Direito Agrário com advogado e especialista em legislação rural e ambiental, Pedro Putini Mendes. O tema de hoje, pessoal, é uma pergunta de milhares de trabalhadores rurais que receberam lotes de reforma agrária. Eu falei de pelo menos um milhão de famílias assentadas em nove mil localidades pelo país. Este assunto foi publicado pela União, na verdade é uma instrução normativa, este ano foi publicada pela União, uma IN que chama a instrução normativa, que define regras para três situações importantes, conflito, tensão e disputa. Mas nunca se esqueça que após a assinatura da titulação dos lotes no INCRA, jamais você pode arrendar ou vender os lotes num prazo de até 10 anos, uma década. Caso contrário, você pode perder a terra, tá bom? As informações com o advogado Pedro Putini. Saudações, Pedro. Saudações, bem-vindos a mais um Direito Agrário, trazendo informações jurídicas interessantes ao dia a dia do produtor rural. E o assunto de hoje é o novo decreto que permite a conciliação no INCRA, com relação a questões de reforma agrária. Em 12 de maio deste ano, foi publicada a instrução normativa número 117 do INCRA sobre diretrizes e procedimentos que devem ser observados nas chamadas Câmaras de Conciliação Agrária, CCA. As Câmaras de Conciliação Agrária foram criadas por meio de um decreto federal em 2020, com boas expectativas na agilidade da regularização fundiária e titulação dos lotes de reforma agrária. A Câmara de Conciliação Agrária é um órgão de assistência direta do gabinete da presidência do INCRA e tem atuação próxima do Judiciário, do Ministério Público e de outros órgãos e entidades federais para resolver as chamadas tensões e conflitos sociais no campo, o que inclui também territórios quilombolas que são de competência do INCRA. As CCAs, como são chamadas, devem realizar diagnósticos, propor soluções pacíficas e articular com os governos, movimentos sociais, produtores rurais, sociedade civil, para prevenir, mediar, contribuir as soluções dessas divergências agrárias. A CCA também tem uma função importantíssima de diminuir a violência causada por disputas de terras do INCRA e da União e, por isso, é importante que os beneficiários de lotes de reforma agrária busquem a CCA no INCRA para solicitar agilidade e a regularização desses lotes, denunciar os conflitos, buscar uma forma amigável de solução de todas essas situações. Essa nova normativa traz três definições importantes, que são a tensão agrária, o conflito agrário e a disputa agrária. Nessa primeira, ou seja, na tensão agrária, ela é considerada como qualquer fato impeditivo do exercício da posse de um imóvel rural pelo seu possuidor, como também o acampamento de pessoas às margens dos imóveis rurais para pressionar o poder público na desapropriação, o bloqueio de rodovias com esse mesmo objetivo, a ameaça de invasão de imóvel rural público ou privado por motivos de reforma agrária ou regularização fundiária e a ameaça de invasão de prédio público e outras situações relacionadas. Já o conflito agrário, ele se define como aquelas situações de dano à integridade física de qualquer dos envolvidos, também o dano à integridade de construções, plantações, benfeitorias, enfim, aquilo que for localizado no imóvel rural, que é objeto de reforma agrária, a invasão de prédio público federal, esbulhos possessórios motivados por reforma agrária e a disputa, afinal, o que é a disputa agrária? Ela é qualquer fato impeditivo de posse de imóvel rural pelo seu possuidor não ativado por questões de reforma agrária e também a situação em que duas ou mais pessoas disputam administrativo ou judicialmente a posse sobre um imóvel rural particular ou público desde que o INCRA União não seja parte. Portanto, essa última situação de disputa não é de competência do INCRA. Bom, serve apenas para registro num sistema que é chamado de Sistema de Controle de Tensões e Conflitos Agrários, CTCA. Bom, aí segundo essa normativa, para utilizar as câmaras de conciliação agrária é necessário realizar denúncias através dos canais Fala.br ou também no site do INCRA, abrir processos administrativos por meio de algum protocolo, enfim, solicitar audiências e outros meios que forem legítimos na legislação para provocar a atuação das câmaras de conciliação. Bom, e aí assim com a abertura do processo de denúncia nas CCAs é que vai dar início ao trabalho deles ouvindo as pessoas envolvidas, identificando suas necessidades, suas pretensões, vai colher informações, documentos, testemunhas, vai estimular a conciliação dessas situações e também solicitar a atuação específica de algum outro órgão ou entidade pública auxiliar, assim como o Ministério Público ou o Poder Judiciário, enfim, fazendo audiências, reuniões e tudo mais que for necessário para resolver situações de conflito ou tensão agrária. E por fim, não menos importante, fica aqui uma recomendação que é assunto de inúmeras consultas que nós recebemos com bastante frequência, também causadora de conflitos e tensões agrárias, que é a negociação dos lotes com ou sem título. Veja bem, aproveitamos aqui para responder até o questionamento feito por Leandro, de Anaurilândia, Mato Grosso do Sul, que deseja comprar uma área de assentamento onde a proprietária tem o CCU, ou seja, o contrato de concessão de uso e escritura, e ela reside no local há 15 anos. Bom, a recomendação é, para aqueles que não têm o título definitivo de domínio e possuem apenas o contrato de concessão de uso, o CCU, a regra é aguardar pela conclusão da análise do processo de titulação pelo INCRA, sem ceder o imóvel ou vender a posse dele para terceiros, sob pena de perder esse lote, porque o INCRA vai solicitar a sua devolução. E para aquele que já tem o título de domínio, a recomendação é que jamais se esqueçam daqueles 10 anos de compromisso assinado perante o INCRA para que não haja a venda ou o arrendamento desses lotes, porque a resposta para todos esses casos vai ser a mesma. O INCRA vai solicitar de volta as terras, mesmo tituladas para aquele que vendeu as terras antes desse prazo de 10 anos de quando assinou a titulação no INCRA. Isso porque são medidas que justificam a essência dessa política pública, que é a de reforma agrária, ou seja, dar terras para aqueles que querem trabalhar nas terras e não vender essas terras ou arrendá-las. Saudações e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto